Trabalhadores avulsos têm atividade intermediada por sindicatos e costumam prestar serviços de curta duração. Esses profissionais, quando trabalham em portos, têm direito ao adicional de risco portuário, mas o benefício deve ser proporcional ao tempo de exposição à atividade perigosa. O entendimento é do Tribunal Superior do Trabalho, que reformou decisão relativa a trabalhadores avulsos da Bahia. O Tribunal Regional do Trabalho, da 5ª região, havia determinado o pagamento integral do adicional de risco portuário aos trabalhadores avulsos de Salvador e Aratu, mas a 5ª turma do TST utilizou orientação já consolidada da Corte Superior para determinar o pagamento proporcional. A relatora ministra Cátia Arruda destacou que o tempo efetivo no serviço considerado sob risco é que deve ser levado em conta para o pagamento do adicional.